Olá pessoal sejam bem vindos a Uncharted moda online por acaso já não vim aqui há imenso tempo último último ladrão não é? Mas assim equipas azuis equipas vermelhas. Pensar que os servidores estavam desligados mas não não servidores estão ligados. Então bora lá então fazer uma partidinha só. Eu da online tem apenas uma hora e oito de jogado. Esta é um jogo fantástico e graficamente. tudo que eu não toco mete a mão é de 5 estrelas está a equipa maravilha Azuis contra vermelhos Como é que ele se encosta nas paredes? Como é que tu encostas? Como é que ele se encosta as paredes? Como é que é? Isto é para largar a cena? Como é que ele se encosta? Como é que ele se encosta nas paredes? acho que é possível já não me lembro como é que é possível isso acho que quando a team morre toda mas está fixe pessoal já não me lembrava mas viram ele vai destruir o smoke como é que ele faz isso como é que o cara se encosta na parede ah bola ok já descobrimos BOLA BOLA ok já sabemos que é BOLA ai jesus dá-me aqui 2 reais mesmo ok podes comprar a bazuca significa que agora tens a bazuca eis BOLA aí você vai lá vão a 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 E aí Estúpido e ainda não estou a evitar as teclas, pessoal. Não pense nem em chegar Quebrou Fico do Mega Ok, temos o Therese. Não apareceu-me nas costas. Não apareceu-me nas costas. Não apareceu-me nas costas. Não apareceu-me nas costas. Cumprindo! Justiça! É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eita lá! Lá em cima, gajo! Eita lá! 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 Que foda-se! Há aqui pessoal que tem powers altamente! Deve ter que estar juntos as vitórias! Até amanhã! Sim! É isso aí! Eu sinto que não vou fazer o trabalho, eu sinto que não vou fazer o trabalho. Pai, procura isso! Ai, sério? Sabe o que é isto? Que passei? Que passei? Que passei? Acho que estou fazendo isso. O que mais tem que dizer? Bem, fomos em terceiro. O que mais tem que dizer? Pessoal, espero que tenham gostado. Que like-se maravilhoso. Adios.